Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzika, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje vamos falar daqueles jogos que mereciam certa atenção um pouco mais especial, né? Existem jogos que são excelentes, de ótima qualidade, entretanto eles parecem que ficam meio que no limbo Muitos dos casos é devido ao tipo de público que joga aquele jogo E também muito relacionado ao tipo de propaganda do merchan que rolou ao redor do jogo Se teve uma boa divulgação, se a distribuidora divulgou o jogo de uma forma boa ou não Em muitos casos, principalmente os jogos indie que sofrem com isso Porque não tem muito dinheiro para poder focar em propaganda, eles acabam ficando meio que no limbo Entretanto, existem jogos que são maravilhosos, incríveis, que poucas pessoas conhecem E com base na minha experiência, eu vou trazer aqui pra vocês esses tipos de jogos Não são aqueles jogos totalmente underground, que fique bem claro E sim jogos que estão ali e poucas pessoas já pegaram pra jogar, às vezes ouviram falar Mas não sabem da grande diversidade desses games, ok? Então, antes de eu começar o vídeo, como sempre, deixa aquele like 10 segundos aqui rapidinho Você não vai perder a mão por fazer isso E se inscreve aqui se você não é inscrito E vamos aí para os jogos que são bons, porém são bem desconhecidos Que mereciam mais atenção O primeiro jogo daqui da lista é o Disgaea 5 Ele está disponível para o Windows Switch e PS4 Disgaea é uma série que já tem um bom tempo aí no mercado A primeira série foi lançada em 2003 E muita gente deve conhecer o Disgaea lá da época do PS2 Entretanto, existe um Disgaea para essa geração e poucos conhecem que é o Disgaea 5 E cara, o jogo é excelente Disgaea sempre foi conhecido por ser jogo aos extremos, né? Ele é um jogo de RPG tático, então pra galera aí que sente falta do Final Fantasy Tactics Disgaea pode ser até uma boa pedida Só que ele é um jogo meio zoeiro, né? Você tem uma história que é meio comédia e tal É como se fosse aquele anime zoeiro Ele apresenta uma qualidade gráfica absurda Desde os Disgaea antigos até o Disgaea atual Você vê que é um jogo 2D, mas que possui uma qualidade nas suas sprites que é incrível O jogo tem um gráfico muito bonito Embora seja aquele 2Dzão básico É um jogo muito bem feito E o Disgaea, ele vai te render horas e horas e horas de jogo Porque ele não é apenas campanha Na verdade, ele é um jogo que é muito late game Muito pós game Você zera o jogo, ainda tem caralhada de coisas pra você fazer Só um exemplo é que você consegue chegar a níveis extremos no jogo Por exemplo, eu zerei a campanha principal Chegando no máximo ali com alguns personagens no nível 100 Entretanto, no pós game, você pode chegar se você quiser no nível 9, 9, 9, 9 São 4 números 9, sim E ficar com ataques absurdos, ficar no nível totalmente absurdo E sim, os inimigos acabam também evoluindo Também tem inimigos de levels muito mais altos E a forma dele do pós game, de você evoluir os seus personagens Não se torna cansativo e é bem divertido de fazer Então é um jogo aí pra quem quer horas e horas de dedicação Um RPG bem legal Que inclusive, quem não sabe inglês, nem precisa se ligar muito na história Embora seja importante, né Do fato de você jogar e querer evoluir o seu personagem Você consegue se prender muito bem no jogo É um jogo excelente Que eu recentemente zerei ele pelo Switch E na verdade ainda tô jogando, né Que eu tô fazendo pós game Mas eu curti bastante Talvez o mais popular aqui da lista Mas ele não tem a popularidade que ele merece É o Hollow Knight Eu já trouxe o Hollow Knight algumas vezes aqui no canal E eu fiz inclusive até um vídeo sobre a história dele Que a história dele é contada de uma forma bem oculta De estilo da galera que gosta de Dark Souls Que você não aprende a história assim Jogando, você tem que pegar Olhar cenário Conversar com NPCs E a se ligar os pontos Isso daí é Hollow Knight Um jogo de plataforma estilo Metroidvania Que é excelente O jogo é muito bom Ele possui uma trilha sonora incrível Ele possui um design incrível Ele possui cada detalhe muito bem trabalhado Um jogo indie que merece a sua devida atenção Jogos excelentes como Cuphead, por exemplo Ficaram famosos Hollow Knight merecia muito também o seu devido lugar É um jogo muito bem feito É um jogo muito caprichado Com suas DLCs ali Que os desenvolvedores lançam gratuitamente É um jogo que entrou pra minha lista De um dos melhores indies que eu já joguei na vida E eu recomendo firmemente vocês jogarem Ou pelo menos tentarem conhecer O universo incrível de Hollow Knight Um jogo japonês aí Como muitos jogos japoneses Estão poucos conhecidos aqui no ocidente Entretanto esse aqui não tem aquela pegada De RPGzão De turno japonês, etc Embora seja assim japonês E é o Gravity Rush Infelizmente ele é exclusivo de Playstation Mas é um jogo que Eu me impressionei quando eu joguei Eu inclusive comprei a mídia física do Gravity Rush 2 Tanto que eu curti o game Você tá ligado quando você joga Batman, por exemplo Que você se diverte viajando pela cidade Jogando o gancho do Batman e planando pela cidade inteira Que é muito divertido Você pode ficar simplesmente meia hora ali só planando com Batman Então é basicamente o Gravity Rush tem essa mesma pegada Você tem cidades bem grandes Só que você controla a gravidade Ou seja, você pode fazer o teto virar chão E a câmera do jogo inverte E você fica andando como se fosse chão Só que você pode usar a gravidade simplesmente Pra você voar na cidade de uma forma muito divertida Bem fluida e legal de se fazer Então o Gravity Rush é um jogo que você vai se divertir Só de ficar controlando a gravidade voando pela cidade Mas o jogo não é só isso O jogo também tem um sistema de batalha ali Que é meio que parece hack and slash Só que você usa a sua gravidade também pra fazer combos etc Que deixa o jogo bem interessante E eu curti bastante Foi um jogo aí que eu me impressionei E que poucas pessoas falam dele Eu sei que esse jogo é um jogo de geração passada Diferente da maioria dos jogos aqui dessa lista O Kingdoms of Emeloo Foi o RPG de mundo aberto Que me surpreendeu Foi quase uma resposta da EA Para o Skyrim Um jogo de mundo aberto Com um combate bem fluido Mesclado com hack slash bem interessante Com um mundo com coisas pra você explorar Guildas pra você participar Inimigos variados Um mundo realmente bem rico E um mundo aberto bem grandinho Entretanto esse jogo eu acredito que ele ficou meio que no limbo Embora ele seja um jogo muito bom Foi o fato de que ele foi lançado apenas alguns meses após o Skyrim E o Skyrim é um jogo longo Ou seja, 3 meses após o lançamento de Skyrim Um jogo parecido com o Skyrim Ele foi totalmente ofuscado Eu achei ele por sorte na época do 360 Achei a capa dele interessante Eu fui ver o jogo e eu realmente achei muito da hora Peguei pra jogar e gostei e curti bastante Ele não tá no nível de epicidade do Skyrim Mas não é um jogo ruim É um jogo muito bom que vai te dar horas e horas de jogatina Ainda mais pra se você gosta daquela essência do Skyrim Com uma pegada diferente, mundo aberto Com um combate diferente do Skyrim Terceira pessoa totalmente Kingdoms of Emeloo É uma boa pedida RPG realmente excelente Vira e mexe eu comento desse jogo aqui no canal Que é o Persona 5 E não tem como eu não comentar Pra mim é um dos melhores jogos de RPG dessa geração De lavada Concorreu a game do ano E inclusive quando muitas pessoas estavam lendo a lista de game do ano Leia Persona 5 e falava Caramba, nunca tinha ouvido falar desse jogo Como que é esse jogo? Sério Embora a Persona seja uma série, um spin-off Na verdade Shin Megami T6 Bem popular Ele é muito pouco conhecido pela massa de games Massa de jogadores Mas é um jogo que merecia sim concorrer ao jogo do ano Até ganhar o jogo do ano Porque é um jogo completo Ele é muito, muito bom Primeiro os menus dele A direção de arte dele É linda, é perfeita A música é muito boa O sistema de batalha É aquele sistema que Por mais que você odeie batalhas por turnos Você vai gostar do sistema de batalha De Persona 5 Sério O sistema de Persona 5 De batalha Não enjoa E junto com os menus Com todo o level design do jogo A história do jogo Que é maravilhosa Os personagens Persona 5 é um jogo completo Para um amante de RPG Não importa se você não gosta muito de RPG japonês Ou não gosta de RPG Por turnos Você vai acabar gostando de Persona Eu te garanto Um jogo bem recente também Que merece o título Para mim De os melhores indies Até agora Lançados nesse ano É o Moonlighter O jogo Ele tem aquele estilão De roguelike Básico Que a gente vê na maioria dos jogos Mas ele tem um plus Além de ser um jogo Visualmente Graficamente Muito bonito Você é um mercador Ou seja Tudo que você consegue Nas dungeons Você pode abrir uma loja E vender para os NPCs do jogo Assim conseguindo mais dinheiro E evoluindo seu personagem E conseguindo cada vez Acessar dungeons mais difíceis O interessante dele É que ele tem um sistema de progressão Que me cativou bastante a jogar Porque conforme você vende seus itens Além de você evoluir seu personagem Você evolui a sua cidade como um todo Então você pode chamar NPCs novos Melhorar NPCs Melhorar sua loja Sua loja vai ficando cada vez mais bonita Para atrair mais clientes Com mais bancada Para você colocar itens É um jogo bem completinho Bem legal Que vai te dar Horas e horas de gameplay E de vício aí Ambulante Que é o Moonlighter Recomendo E o último aqui da minha lista É o Battle Chasers Noi War Que eu peguei para jogar no PC Inclusive também peguei Para jogar ele no Nintendo Switch Porque é um jogo Que eu curti bastante Ele tem aquela pegada De jogo JRPG Com aquele estilo de batalha Por turnos Visão de câmera ali de lado É um sistema de batalha de RPG Que você tem um tempo Para cada inimigo atacar Só que ele tem uma pegada Western Ele tem uma pegada ali Ocidental O design dos personagens É bem ocidental O estilo todo dos personagens E mistura aquele jogo ocidental Com a pegada JRPG E faz virar Battle Chasers Noi War Que é bem legal É bem interessante Eu gostei dos personagens Eu gosto da mecânica do jogo Eu gosto do mundo ali Que você pode explorar Existem várias dungeons Para você explorar Dungeons com estilos diferentes Inimigos variados Você pode inclusive Entrar numa dungeon E colocar ela super difícil Para conseguir recompensas maiores Ou simplesmente Tentar fazer a dungeon De uma forma mais fácil E você pode recitar Repetir essa dungeon Quantas vezes você quiser Andar pelo mapa Descobrir locais Melhorar ali a cidade principal Para os ferreiros Por exemplo Ou vendedores Venderem coisas melhores Tem um sistema de progressão Bem interessante Armaduras legais Armas É que torna o jogo Bem divertido Battle Chasers Noi War Também é um jogo Que está ficando popular recentemente Estou vendo até alguns vídeos No Youtube De pessoas que eu não imaginaria Jogando Battle Chasers E está jogando Mas ainda assim É um jogo que eu recomendo Que muita gente Que provavelmente Nunca ouviu falar E é muito bom E essa aqui é a minha lista Eu só queria deixar Uma pequena menção honrosa E por que é menção honrosa? É um jogo que eu sei Que pouca gente conhece Só que eu ainda não tive A oportunidade de jogar E eu quero muito E está difícil de achar A mídia dele Porque ele só tem mídia física E quando eu acho A mídia física É muito cara E é o Armored Core Que é do mesmo desenvolvedor Do mesmo diretor De Dark Souls É um jogo voltado ali Para a Batalha de Mechas Ele é um jogo bem antigo Mas eu queria jogar Os mais recentes Que é o Armored Core 4 E o 5 E eu ainda não consegui Mas eu quero jogar Essa belezura Para poder trazer vídeos Para vocês Mas eu deixo aqui Minha menção Porque vai que você tem Alguém aí que tenha O Armored Core E é um jogo que Pelo que as pessoas falam É um jogo muito bom E as pessoas clamam Por uma sequência dele Até hoje E até hoje Tia Miyazaki Não fez ainda E com essa menção rosa Eu fico por aqui Deixa aqui nos comentários Se tem algum jogo aí Também que é meio desconhecido E vocês conhecem Gostaram E eu posso conhecer Jogos novos A partir de vocês também Seria muito legal Então é esse daí o vídeo Eu fico por aqui Grande abraço a todos Se não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Rapidinho Para acompanhar meu conteúdo É nóis E fui Tchau 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 Tchau